E aí, velho. Includido. Nossa, ainda... A HE amorteceu e caiu no peito do Henrique. Lucas. É outra. Opa! Tem tempo. M4 e colete. Tem uma smoke ainda pra reposicionar. Olha a HE. Léo. Jogou? O que é isso, Léo? Nossa! E levantou, comemorou um X4. O que foi isso? Um X4 do Léo e ele não esperou o drop chegar, velho. Meu amigo, partida pausada, velho. Não tem aí, ó. Que isso, meus amigos. É um X4? Foi um X4. Você joga. Você joga o jogo, Léo. Você joga o jogo. Replay moral, né? Ah. Que show de movimentação. Cara, essa daí, ó. Ele subiu lá no plant, depois subiu sem saída. Essa daí, velho. Ficou difícil até pro cara do replay contar a história. Porque foram 4 kills. Essa aqui... O que eu fiquei pensando, mano, agora na Newby, como é que ele vai jogar, né? Porque o cara vai começar a sufocar ele, velho. Acredita, acredita, Henrique. Acredita. Olha, conseguiu trazer um round que normalmente não tava demorando pra trazer, velho. E aí?